Olá, galerinha! Estamos aqui de volta com as nossas aulas. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a categoria sumística e substantiva. Nessa aula, nós vamos à resolução de questões voltadas para a definição, a classificação, as flexões do substantivo, as variações de grau. E aí eu queria frisar com vocês, que é interessante, para decorrer da aprendizagem de vocês, que eu coloco mais essas questões objetivas, questões de vestibulares, questões de algumas organizadoras de concurso, para que a gente possa ir contextualizando melhor. Mas isso não impede que vocês possam estar resolvendo as atividades de vocês, questões subjetivas, questões abertas, no próprio livro. Seria até uma forma de vocês irem reforçando, tá? Essa dica vale tanto para esse conteúdo substantivo, quanto também para os demais conteúdos posteriores. Nós sabemos que exercitar é uma das formas para que a gente realmente constate aí se, de fato, ocorreu a aprendizagem. Então, vejamos, nós vamos para a resolução dessas questões, tá bom? Onde nós vamos observar todas as características que nós, porventura, abordamos na nossa aula anterior. Vejamos, a primeira questão, ela vai abordar um fragmento de um artigo, de uma autora aí, falando sobre os tablets nas escolas. Eu não coloquei, galera, o texto todo, eu peguei apenas um trecho mais específico de onde eu tirei a questão, para que a gente possa trabalhar especificamente o que estaria fazendo referência ao substantivo. E aí, vejamos. Voltando só um pouquinho aqui, a questão, está exatamente... Vamos usar aqui o nosso marca-texto, tá bom? A questão, ela vai estar aqui dentro. O comando da questão vai explorar o estudo sobre essa categoria, explora o algo aqui dentro. E aí, eu quero que vocês observem ao final do trecho. E isso, necessariamente, envolve a reflexão crítica sobre os saberes e fazeres que estamos produzindo e compartilhando na cultura digital. Vamos lá, o comando da questão. No último período do texto, os termos, saberes e fazeres são... Galera, vamos retornar aqui. Vamos lá. Os saberes e os... Aliás, os saberes e os fazeres. Pessoal, lembrem do que nós colocamos, que substantivo é uma categoria gramatical que serve para designar. Exignar seres, dar nomes, nomificar. E dentro desse processo, nós também colocamos que existe o processo da palavra substantivada. Ou seja, uma outra palavra sai da sua condição natural e passa a ser um substantivo. Quando é que isso acontece? Com a antecedência de um artigo. Então, nós temos aqui os saberes e os fazeres. Foram palavras substantivadas. Nessa contextualização que vem do verbo saber e do verbo fazer. Portanto, nós tivemos a possibilidade nesse contexto de colocarmos essas duas categorias gramaticais na condição natural delas de verbo. Nessa contextualização, essas duas palavras tornaram-se, portanto, substantivo. Olha aqui a antecedência aqui do artigo, tá? Os saberes, os fazeres. Palavras, portanto, aí, substantivadas. Então, a pergunta tá fácil, a questão tá facílima, galera. Porque, veja só, no último período do texto, existem os saberes e fazeres. E aí, foi só uma pegadinha, ó. Foi colocado aqui, ó, como verbos, uma das opções. E aí, você, de fato, de cara, você descartaria advérbio, descartaria pronomes e descartaria adjetivos. Mas você ficaria, você ficaria com substantivos e verbos. Mas vejamos ali, o processo da forma como está contextualizada as palavras, elas saíram da condição de verbos, elas assumiram a posição de substantivo. São os fazeres, são os saberes, são nomes. São palavras que foram dadas pra contextualização, fazendo menção a nomes. É o nome da ação, não é a ação em si, é o nome da ação. Então, nós temos aqui a alternativa correta, ó, galerinha, vamos lá, gabaritando aí comigo. Então, nessa primeira questão, nós retomamos, basicamente, o conceito, a definição do que seria substantivo e fazendo uma menção ainda, quando nós colocamos que existe o processo de substantivação. É qualquer palavra que pode tornar-se substantivo, portanto, dentro de um contexto. Beleza, vamos à segunda questão. Na segunda questão ainda continua trabalhando, viu, galerinha, ainda o conceito, o que é de fato o substantivo. E aí, a SESGran Rio colocou, é dentre as alternativas que você identifique aqui, morfologicamente, não esqueçam, galera. Aqui é morfologicamente. Não importa que tenha um sintático, eu possa encontrar o substantivo. Vamos relembrar, lá na nossa aula anterior, nós colocamos que o substantivo, ele pode estar sendo representado sintaticamente lá no sujeito, ele pode ser o núcleo do sujeito, ele pode ser o núcleo de um objeto direto, de um objeto direto, de um complemento nominal, ele pode estar sendo representado dentro de uma disjunta denominal, ele pode ser o núcleo da linguagem da passiva, do aposto e assim por diante. Vejamos, não é que nós vamos desconsiderar sintaticamente, mas basicamente eu desconsidero a má sintática. Vamos analisando as letras e vamos encontrar palavras que são nomes. Letra A, com sérias dificuldades financeiras, ó, sérias, qualidade, dificuldades, substantivo, financeiras, qualidade das dificuldades, só tem um, ele quer três. Letra B, não conseguiu, ó, não conseguiu, prever, verbo, verbo, nem aqui, ó, conjunção, ó, não tem como. Crise, nome, crise, nome. Econômica atual, qualidade dada a crise, nós só temos um nome. Letra C, vai tomar inúteis arquivos e bibliotecas, vamos lá. Colocação verbal e inúteis, qualidade, arquivos, nome, bibliotecas, nome, não pode, eu quero três. Letra D, preciso da confirmação do endosso do impresso, vamos lá. Confirmação, nome, endosso, nome, impresso, nome. Eu preciso da confirmação do endosso do impresso, três nomes. Letra E, muitos dos blogs e sites mais influentes, muitos dos blogs, tá, sites, nomes, e acabou. PT, saudações. Alternativa correta, onde eu destaquei três? Alternativa correta, galerinha, letra D. Beleza? Terceira questão, o mesmo processo. Vocês sabem que, geralmente, os substantivos, eles correspondem, é o nome correspondente ao verbo, a ação. Por exemplo, pular, a ação. Eu posso ter um substantivo que dá nome a essa ação? O pulo. Dançar, verbo. Existe um nome que eu posso dar, atribuir, a ação de dançar? A dança. Básicamente, entenderam isso, né? Simples. Eu quero que vocês vejam essa questão, tá? Desejar o diploma, por isso eu vim para obter. Substituindo as formas verbais de desejar, lutar e obter pelos respectivos substantivos, agora são nomes que eu daria para essas ações. A regras correspondentes, a frase, a frase, a frase é, portanto. Pois vamos lá, desejar, ação, é o verbo, qual é o nome dessa ação? Desejo. Lutar, verbo, o nome da ação, o nome do substantivo, luta. Obter, verbo, ação, o nome dessa ação, obtenção. Beleza? Já vi a resposta, galera. Vamos lá. Desejar, desejo, lutar, luta, obter obtenção. Minha gente, o desejo do diploma levou a lutar pela sua obtenção. Ratifiquei, corroborou aí o que eu mencionei antes. Tá aqui, ó. Qual é o substantivo correspondente ao verbo desejar? Desejo. Qual é o substantivo correspondente ao verbo lutar? Luta. Substantivo correspondente ao verbo obter? Obtenção. Portanto, galera, que é a alternativa correta. Letra o quê? C. Letra C. Tá? Então, nós tivemos aí, essas três questões, elas foram basicamente noteadas no início do nosso estudo. Definição, basicamente. Vamos agora a classificação. Substantivos, quanto a origem pode ser primitivo ou derivado, quanto a sua formação pode ser simples ou composto, quanto ao tipo de ser nomeado pode ser concreto, pode ser abstrato, quanto a sua designação, ele pode ser comum, ele pode ser próprio. Então, vamos lá. Nesse texto de Caetano Veloso, nós destacamos amor, medo e certeza. Galera, se eu perguntasse aqui para vocês, galerinha, vocês iriam me dizer, dentro da classificação, dentro da tipologia que nós vimos, amor é um substantivo que depende de um ser para existir. O amor só se concretiza em mim. O amor só se concretiza em você. O medo, o medo só existe porque eu o sinto. A certeza só existe porque eu a tenho. Então, vejamos, substantivo abstrato. Vamos ao romano da questão. Por definição, substantivo abstrato é aquele que não tem existência própria. Só existe apoiado em outro ser. Sabendo disso, indica a alternativa em que só aparecem substantivos abstratos. Pois vamos lá. A professora me deu uma dica. Vamos a um bisu. A professora está tudo misturado. Um monte de coisa. Como é que eu vou saber? Se a alternativa, se o comando só quer substrativo abstrato, você vai eliminando letra por letra. Se tiver algum substrativo concreto. Se tiver, você retira essa letra. Vamos lá. Letra A. Tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, imagem. Imagem. Tempo. Isso que é concreto. Carro, moveu. Não, não, não. Descarta. B. Angústia, show, sol, presença, esperança, amizade. Sol, professora. Se você não souber os outros, pelo menos procure um. Sol, professora, concreto. Sol, não é? Amigo, dor, igualdade, esperança, amizade. Amigo. Concreto. Elimina. Angústia, saudade, presença, esperança, amizade. Opa! Tudo aqui, tudo isso aqui depende. Aqui são nomes dados a sentimentos, a qualidades, algo mais, não sei. Ou nome dado a ações. Angústia, depende de mim. Saudade, depende de mim. A presença, ela depende de mim. A esperança, depende de mim. A amizade, depende de mim. Letra D. Mas vamos à letra E para nós fecharmos aqui. Ó, espaço, mãos, claridade, gosto, ausência, esperança. Só precisa isso. Tem outros aqui, concreto. Ó, tá vendo? Portanto, eu tenho o que aqui? Alternativa, galerinha, tudo isso aqui, ó. Substantivo A, extrato. Não tem resistência própria. Depende de um ser para ter forma. E esse ser somos nós. Então, ok, galerinha, alternativa, gabaritando comigo, letra D. Vamos lá, a quinta questão. Assinale a alternativa que possui um substantivo comum, simples, concreto e primitivo. Classificação. Vamos lá. É... Caverna. Comum, simples, concreto, mas é derivado. Não pode. Giração comum, não é simples, é composto. Concreto, sim. Primitivo, não. Vamos lá. Composto. Helena. Não é comum, pronto. Acaba aí. Ó, honestidade. É comum, é simples. Raro, não é concreto. Morreu aqui. Menina. Comum. Se fosse o nome da menina, eu particularizava, a menina seria própria. Comum. É simples, é concreto e é primitivo. Porque se fosse menina, eu teria derivado. Beleza. Portanto, a alternativa correta, letra OQ, galerinha, é. Vamos lá, sexta questão. Nossa aula de hoje vai ser... Ó, tranquilo. Porque eu sei que vocês já estão sabendo. Já estudaram. Esse assunto aqui, e nós encerramos o volume 1, estudo sobre o substantivo, é uma classe bem interessante de vocês adentrar os pormenores dela. Porque na construção dos argumentos de vocês, de um texto, de um discurso, vocês precisam se atrelar a algumas regras para uso do substantivo. Não esqueçam, comumente nós usamos muito, a nossa construção de textos se pauta muito, os nossos argumentos se pauta muito, a construção de palavras que não me ficam. Então, preste atenção. Seja questão. Por isso que eu quero que vocês façam as questões abertas. Porque elas... Eu analiso... Eu fiz uma análise das questões abertas para eu trabalhar o teor, a essência delas, dentro dessas questões fechadas. Tá? Assinale a outra frase que há erro no que diz respeito ao gênero das palavras. Gênero masculino e feminino. Belezinha. Vamos lá. Letra A. Então, vai estar... Aqui, vocês vão encontrar um erro. O gerente deverá depor como testemunha única do crime. Que eu saiba não tem nenhum erro. O gerente é a gerente. Estão lembrando? Aqui, como é comum, de dois, você muda apenas o artigo. O gerente é a gerente. Né? Vamos lá. O dentista é a dentista. Tá ok. A personagem principal do conto é o seu modrismo. Minha gente, talvez eu tenha esquecido de mencionar, mas existem algumas particularidades, alguns substantivos que você pode usar tanto no gênero masculino como no gênero feminino. Pode ser a personagem ou o personagem. Beleza? Letra C. Ele foi apontado como a cabeça do motim. Gente, lembram do substantivo de gênero aparente? O que é o substantivo de gênero aparente? É quando nós mudamos o gênero dele, masculino e feminino também mudam o sentido. Então, ao mudar o gênero, colocando o artigo O ou artigo A, até quando esse substantivo ele vai mudar no sentido. Então, nós chamamos de gênero, o gênero aparente, em se tratando do substantivo. Minha gente, aqui está errado. Ele foi apontado como a cabeça. A cabeça aqui é parte do corpo. Parte superior aqui. Não, não. A cabeça aqui, o sentido da frase é dizer que ele era o líder do motim. E líder, e para usar a cabeça no sentido de líder, é o cabeça do motim. E não a cabeça. A cabeça aqui é a nossa parte do corpo. Portanto, existe erro no que faz referência ao gênero das palavras aqui. O uso foi inadequado. Letra D. O telefonema deixou o anfitrião perplexo. Está ok, tá gente? O telefonema. A parte superior da traqueia é a laranja. Ok, beleza. Portanto, nós temos aí, gabaritando comigo, letra C. Tem erro. Não seria a cabeça, seria o cabeça do motim, que é o líder do motim. Pois vamos lá. Indique o período em que... Indique o período em que não contém o substantivo no grau diminutivo. Nós vamos observando aqui já o grau, que nós temos a variação, o substantivo no seu grau normal, mas eu posso atribuir o grau aumentativo ou o grau diminutivo. Dizendo aí, fazendo menção ao tamanho. Então, nós vamos observar se existe, dentre algumas, as construções aqui, se tem, não contém o substantivo no grau diminutivo. Letra A, todas as moléculas. Galerinha, moléculas é a parte menor da substância, né? Vocês estudam isso em química. Tá bom? Então, aqui é diminutivo, ó. No grau diminutivo. Molécula é uma parte, uma substância mínima. Tá? Então, elimina a questão. Vamos lá. O A, letra B. Precisaria nem mais adiante. O A, senhorio daquele homúculo, minha gente, um homem pequeno. Tá bom? Então, olha aqui, ó, no grau diminutivo. Transformou no centro de atenções, na turma do A da Assembleia. Letra C. Através da vitrine da loja, a pequena, observava curiosamente os objetos decorados expostos à venda por um preço bem baratinho. Me diga, galerinha, me diga bem aqui. Baratinho. Está no grau diminutivo ou baratinho aqui? É mais um TO, digamos assim, de ênfase. Baratinho. Amorzinho, tá? Amorzinho. Queridinha. São expressões que elas são usadas com sufixo diminutivo, mas elas não denotam o tamanho. Lembra que eu mencionei na aula anterior que nós pudemos usar no sentido de carinho, né? A gente usa com o sentido emotivo. Nós usamos, às vezes, no grau para fazer sarcasmo, com o sentido irônico, depreciativo. Então, baratinho aqui, ele se encaixa nessa condição. Não é o grau diminutivo. É, eu usei no sentido de dar ênfase. Tá? Baratinho. Isso é muito baratinho. Então, aqui não é no grau diminutivo. Por quê, professora? Minha gente, não atribui tamanho. Tá? Não é porque o preço é pequenininho. Então, vejamos. A alternativa já encontramos. Letra D. De momento a momento surgiam curiosas sombras e brutos apressados na silenciosa viela. Vila pequena. Então, é grau aqui, tá? Beleza? Letra E. Enquanto distraía as crianças, a professora tocava flautinho. Flautinho é uma flauta pequena, galerinha. Portanto, nós encontramos aqui a alternativa letra C. A alternativa letra C, baratinho, não contém um grau. Não é o subjetivo de um grau diminutivo. Beleza? Vamos continuar. Então, a questão. Aponte a alternativa em que nem todas as palavras apresentem sufixo de grau diminutivo. Ou seja, a mesma questão. Belezinha? Então, o que não apresenta. Letra A. Coimito. Grau diminutivo. Maleta. Grau diminutivo. Tem que contar uma palavra que não está no grau diminutivo. Rapazola diminutivo. Bandeirola também. Letra C. Viela também. Ruela também. D. Lugarejo. Vilarejo. Todas essas alternativas, esses subjetivos aqui, eles estão, tá? Através do seu sufixo aqui, eles fazem menção ao grau diminutivo. Menininho é, mas carinho não é. Carinho tem. É, aí não é, nem sufixo é, faz parte do radical aqui, da parte estrutural do léxico da palavra. Então, carinho. Aqui não tem diminutivo, aqui não tem sufixo de grau diminutivo. Portanto, galerinha, a resposta correta, letra E. Nona questão. Assinada a alternativa em que há gênero aparente na relação masculino e feminino dos paros. Estão lembrando que eu mencionei uma questão anterior. Gênero aparente é quando o substantivo, ao mudar de gênero, ele muda de sentido. Beleza? O capital, a capital. O cabeça, a cabeça. Então, vamos já ver a resposta correta? Nós temos aqui o capital, que é o dinheiro. Ó, din-din. A capital é a sede de um país. A sede de um estado. Por exemplo, a capital do estado do Piauí. Terezinha, sede. Beleza? Portanto, aqui nós temos, minha gente, ó, grau aparente. Eu mudei o gênero. Eu mudei através da antecedência do artigo O masculino, do artigo A feminino. Mudou-se, portanto, é o mesmo substantivo, mas mudou o sentido. Então, nós chamamos de gênero aparente. É quando nós mudamos de gênero, através da antecedência do artigo, e, consequentemente, muda de sentido. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos lá, décima questão. Indica a alternativa correta no que se refere ao plural dos substantivos compostos. Vocês estão vendo que na sequência das questões, essas últimas questões, elas priorizaram mais, elas contemplaram aquela segunda parte nossa, a segunda aula nossa, que foi flexão dos substantivos. Porque a nossa primeira aula, nós trabalhamos apenas a definição, a classificação, e logo depois nós tivemos uma, na sequência, uma videoaula, que foi somente para tratar sobre as flexões do substantivo. Portanto, nós estamos também na resolução das questões, nós estamos colocando, atribuindo a mesma sequência do nosso estudo. Beleza? Para ficar de forma mais compreensível, que vocês possam absorver de forma aí a contento, e que todos estejam mesmo unidos de compreensão. Vamos lá, aqui cabem algumas regras do plural dos substantivos compostos. Isso é interessante, nas redações, de repente o substantivo é composto, e tem alunos que eles sentem dificultados em atribuir. Então, é notório e perceptível que vocês estejam inteirados nessas regras, porque elas são importantes. Vamos lá, casa grande, lembra que eu dei uma dica, que de repente você pode fazer o plural separadamente. Se você encontrar o plural separadamente nas palavras, então isso implica dizer que essas palavras são flexíveis, são variáveis, que eu posso colocar tanto no singular como no plural. Casa, casas, grande, grandes. Por que, professora? Porque eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo, casas, grandes. Substantivo e adjetivo são classes variadas, variam em gênero, variam em número. Mas, vejamos, eu disse que quando o substantivo fosse composto, e ele fosse ligado pela preposição, por uma preposição, só varia a primeira. Então, vamos lá, casas grandes. Flor de cuba, flores de cuba. Pé de moleque, pés de moleque. Arco-íris, existe palavras que elas já são pluralizadas. Aqui eu não teria como atribuir o plural aqui. Aqui também não necessariamente eu precisaria disso. Então, plural seria apenas acrescentando o artigo. Lembra de óculos? Os óculos, já é uma palavra pluralizada. Os pésamos, os parabéns. Não existe singular nessas palavras. Então, aqui seria os arco-íris. Veja, flores, gente. Veja que na condição de verbo, no substantivo composto, verbo é considerado invariado. Portanto, aqui só iria para o plural, flores. Beleza, aqui é verbo. Verbo é invariado. A de verbo é invariado. Não, professora. Estou entendendo? Não. A senhora diz que verbo é uma classe gramatical variável. Sim, galerinha. Mas, até porque a variação de verbo é número, pessoa, tempo, modo. Beleza? Mas, na condição da formação do plural dos subjetivos compostos, o pé do S está na condição de invariável. Porque eu não tenho condições de colocar um S aí e dizer que é plural. Não tenho. Porque, veja só, eu beijo, tu beijas. Esse S, se eu colocar ao verbo, não é plural. Então, é a desinência de número pessoal do presente indicativo da segunda pessoa do singular do verbo beijar. Então, não tem como. O S, na condição das conjugações dos verbos, não se prioriza aí como desinência de plural. Portanto, beija é na condição de substrativo composto. Quando lá o substrativo for composto e a primeira palavra é verbo, você vai deixá-la invariável. Portanto, nós temos aí beija, flores. Então, galerinha. Caras grandes, flores de Cuba, os arco-íris e beija, flores. Alternativa, letra E. Décima primeira, indica a alternativa que preenche corretamente as latinas da frase abaixo. Dois artigos, as palavras são recém-publicado, induz e cidadão. Ou, vamos colocar cidadãos, porque não tem simbular aqui. Vamos lá. Dois artigos. Recém, minha gente, recém. É um prefixo, nós novo, ele é invariável. Recém-publicado, novo, ele é novo. O artigo, foi recentemente. Tá próximo, tá novo. Galerinha, não se coloca no plural. Recém. Não se coloca no plural dos prefeitos. Recém. Eis, vice. Tá? Sem. Então, em palavras compostas. Então, aqui eu já teria dois artigos recém-publicados por um jornalista que foi um ou uma, que foi vítima. Então, é uma. O jornalista foi uma das vítimas. Então, foi uma das grandes vítimas de um episódio envolvendo parlamentares. Bem esclarece em que medida a impunidade é um desrespeito aos cidadãos. Gente, vamos nos remeter a algumas dicas. Existem substantivos que eles podem ter mais de um, digamos, de um plural, né? Cidadão. Quando termina em ano. Cidadão. Por exemplo, não existe nessa condição. Cidadão. Ter um substante de termina em ano. Acrescenta-se S. Acrescenta-se S. Cidadãos. Não existe cidadão. Tá? Cuidado. Só acrescenta o S. Então, nós temos aqui, galerinha, recém-publicados, uma das e cidadãos. Voltando, décima primeira questão, alternativa, gabaritando, letra D. Questão 12. O plural dos nomes compostos está converte em todas as alternativas, exceto... Vamos na letra por letra. Ele gosta de amores perfeitos. Amor, amores, perfeitos, perfeitos. Levando em conta a regrazinha básica, que eu disse para vocês, que ao se colocar... Ao se fazer o plural dos substantivos compostos, eu posso levar em conta uma tastazinha fazendo o plural das palavras separadas. Vamos relembrar. Cartão postal. Lembra que eu falei? Eu não sei, professor, o plural. Mas vamos fazer separadamente. Qual é o plural de cartão? Cartões. Qual é o plural do postal? Postais. Portanto, o plural, o substantivo composto, cartão postal, cartões, postais. Mas, cuidado com essa regra, ela não vale para todas as possibilidades do plural dos substantivos compostos. Mas, na maioria, essa regra vale. Ok? Aqui valeu. Deu certo. Vamos lá, letra B. Os vice-diretores. Lembram, ó, esse prefixo aqui, ele não vai não, tá bom? Tá? Ele não vai ser usado no plural. Não vai. Os vice-diretores reunir-se ao na próxima semana. Diretores, vai. Beleza? A palavra variável. Letra C. Avalo serão para as segundas-feiras, minha gente, ó. Segunda numeral aqui. Numeral. Tá? Feiras, o bicho antigo. Pois, as segundas-feiras. Tá bom? Então, aqui. Ah, estou fazendo a segunda. Segundo? Segunda. Lembram dos numerais que indicam ordem? Primeiro, segundo, primeira, segunda. Tá? Então, isoladamente, eu posso dizer aqui. Quando isso acontecer às terças-feiras, às quintas-feiras, às sextas-feiras, varia. Então, tá corretinho aqui, ó. Correto, correto, correto. Letra D. Há muitos beijos, pois, no seu quintal. Minha gente, eu acabei de dizer. Beijo é verbo na condição de plural e substantivos. Composto. Beijo aqui. Não varia. Tá? A moda está voltando às saias balão. Aqui é um tipo de substantivo composto em que o segundo elemento, ele derimita o primeiro. Ele tipifica o primeiro. Tá? Ele caracteriza o tipo de saia. Não só existe saia balão. Existem vários tipos. Então, balão aqui é um tipo de saia. Quando isso acontecer, galerinha? Nós só flexionamos o primeiro. Tem essa regrazinha aí, viu? No livro de vocês. Agora, existe uma discrepância, porque tem alguns gramáticos que dizem que nós poderíamos colocar os dois no plural. Só que o problema em conta é o que o livro de vocês diz. O livro de vocês diz, porque se eu fizesse separadamente, isso teria saias e seria balões. Só que o livro diz que quando o segundo elemento é tipifico primeiro, ele derimita o primeiro. Somente o primeiro vai para o plural. Por exemplo, salário e família. Família. Tipifica o tipo de salário. Não só existe salário e família. Entenderam aí? Na condição de salário e família, o plural seria salários, família. Entenderam? Cai na mesma condição que saia, balão. É o tipo de salário, o segundo elemento, que é balão. Que é um modelo de saia, né? Eu até usei esse modelo. Ah, Mariatinho. Pois vamos lá. Entenderam que o segundo elemento derimita o primeiro? Tipifica o primeiro? Somente o primeiro vai para o plural. Navio, escola. Escola, tipifica, derimita o tipo de navio. É um navio que porventura só é usado para esses fins. Digamos, para transportar somente pessoas dentro desse contexto. Até o navio, escola. Tipifica, então seria navio, escola. Portanto, galerinha, onde é que tem erro aqui? Na letra o quê? Letra D. Questão 13. Identifique a alternativa em que o plural ou diminutivo das palavras escritor, informações, ligação e material está de acordo com a língua padrão. Lembram que eu disse para vocês que quando forem fazer o plural ou diminutivo, vocês peguem a palavra e coloquem logo no plural. Escritor, 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 vocês vão pegar o S e vão trocar pelo Z e vão acrescentar um sufixo inho ou inha, conforme o substantivo seja masculino ou feminino. E coloquem o S, porque eu quero um plural, 12 minutinhos. Vamos ver se vocês entenderam. Escritores, no lugar do S vai ser Z e eu coloco inhos. Portanto, eu tenho escritores inho. Estou pegando essa letra aqui. Escritores, escritores até o L. O que é que eu faço com o S que é a desinência de plural, de escritor? Substantivos terminados em R e S ao Z, o plural é feito com S. Eu pego o S e vou substituir por Z. E acrescento o sufixo no plural, inhos. Portanto, plural, diminutivo de escritor, escritorzinhos. Informações, galera, já está no plural. Tira, tira, a. O que é que nós temos aqui? Tira o S, vamos lá. Tira o S, troca por Z. Está bem aqui? Informaçõezinhas. Troca o S por Z e coloca o sufixo aqui. Conforme o gênero da palavra. Se a informação é carinha, tem que ser inhas. Beleza? Vamos lá. Eu estou procurando onde tem, no plural, o divutivo de forma, o condicente com a língua padrão. Beleza? Ligação, galera. Ligações. Vamos procurar? Ligações. 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 Cadê o S? Troca pelo Z. Qual é o diminutivo? Inhas. Pural. Ligaçõezinhas. Material. Vamos lá. Qual é o plural de material? Material, materiais, troco o I, materiais, troco o I por Z e coloco o diminutivo no plural. Inhas. Então, vamos lá, minha gente. Onde é que nós temos aqui, portanto, a letra correta? Ó, escritorezinhos, tá aqui, informaçãozinhas, ligaçõezinhas e materiaizinhos. Portanto, nós temos aqui, gabarindo a letra C. Catorze. Décima quarta. Várias palavras. Aqui, eu já estou dizendo. Vê, aqui eu tenho... Vamos colocar no símbolo A. Esforço, ponto e posto. Verificamos que o tíbre da voz tônica, da modal tônica é aberto. Minha gente, eu mencionei isso. A questão da questão fônica é somente na fala. Quando eu pronuncio alguns substantivos, alguns no plural tem som fechado. Alguns no plural tem som aberto. Povo. Pós. Beleza? Porto. Portos. Posto. Postos. Mas isso não acontece com todos os substantivos. Tem deles que permanecerão som fechado, mas aqui é aberto. Minha gente, eu não digo esforços, é esforços. Eu não digo pontos, eu digo pontos. Eu não digo impostos, eu digo impostos. Então, esses três substantivos, preste atenção. Esses três substantivos, quando eu os coloco no plural, o som é aberto. A vocal tônica é aberta. Por exemplo, bolo, eu digo é os bolos. Os bolos estão gostosos. Não. Bolo, bolos. O plural do substantivo, a vocal tônica, o som aí, a questão metafônica é fechado. Então, por exemplo, como é que é o meu saber? É questão de leitura. É questão de observar, é questão de ouvir, de saber. Não tem uma regra básica, galera. Não tem. Imposto. A própria gramática não diz por que o som é aberto, não. Impostos e não. Bolo, bolos. A gramática não diz por que que, no plural, o substantivo bolo, o som é fechado. Então, basicamente, observância, leitura e tudo mais. Então, galera, em todas as palavras, letra E. Para nós terminarmos essa aula de hoje, a resolução de questões do substantivo. Vamos, mais uma vez, ao uso de alguns termos aí, para vocês observarem, para contextualização, até mesmo em concordância. Todos os vice, lembra, vice-reitor. Esse prefixo vice, ele não naturaliza. Ele é inalterado, ele é invariado. Então, só vai particular o reitores. Vice-reitores. Todos os vice-reitores que foram chamados alguns testes, estavam meio. Nós, talvez, veremos isso lá em concordância nominal. As particularidades de alguns termos. Meio, é sabiados, quer dizer um pouco. Esse meio aqui não é a metade. Por isso, eu não posso flexioná-lo. É meio, um pouco, é sabiados. Como os abaixo-assinados. A palavra abaixo é invariado. Nós não a colocamos no plural. Mas, assinado, sim, porque é uma palavra variável. Então, eu posso colocar aí, variar em gênero, uma assinada, assinado, assinadas, assinados. Portanto, nós temos que, letra correta aí, vamos procurar. Vice-reitores, meio, aqui, meio, aqui, meio, aqui, vice-reitores, abaixo, assinados. Portanto, nós temos aqui, gabaritado, letra D. Ok. Galera, nas próximas aulas, nós teremos aí um estudo, uma análise das listas de interpretação textual. Para que a gente possa também trabalhar essa questão, as particularidades, o meio, como vocês encontram, da melhor forma, para bem interpretar o texto. Então, nas aulas seguintes, nós vamos trabalhar algumas listas de interpretação textual. Está lá no livrinho de vocês. E, na sequência, que nós vamos, depois das análises, das interpretações, das listas, nós vamos para o livro 2. E aí, vamos dando sequência. Continuem estudando, assistindo às videoaulas. Até o momento é um momento de muitas incertezas. Nós não sabemos ainda quando tudo isso vai voltar à nossa rotina normal. Portanto, galera, continuem focados, estudem, não fiquem ansiosos. Vocês estão em casa, precisam permanecer. E, para isso, os estudos precisam obedecer uma rotina. As coisas estão andando, a vida não pode parar. Beleza. Um abraço. Um beijo no coração de vocês. E a professora Rosilene está com saudades. Tá?